E aí rapa, beleza? Aí galera, qual é o melhor freio mecânico aí pra vocês? E também vou mostrar aqui pra vocês, mano, como resolver alguns problemas desse tipo de freio aqui. Tipo, esse aqui, ele saiu da posição dele original. Vamos ver se ele volta. Não, não volta. E tem alguns, rapa, que ele trava, né? Tipo, você aciona ele, eu vou estar consertando esse aqui, mostrando pra vocês como funciona lá dentro. Freio mecânico é legal, galera, mas ele tem suas consequências. Uma delas é essa daqui, ó. Eu vou abrir já ele aqui, pra gente ter acesso à pastilha dele. Vocês já vão conseguir ter uma noção, um dos problemas dele aqui, mano. É isso aqui, ó. O desgaste errado da pastilha. Olha aqui, olha aqui na ponta e olha na outra ponta de cima. Já tá bem rente, ó. Sendo que na parte de baixo aqui a pastilha tá como? Tá legal, dá pra usar ainda. Então esse aqui é um dos problemas do freio a disco mecânico, galera. Ele termina obrigando você a trocar a pastilha um pouco mais cedo, porque ele come errado. Então isso aqui não tem como corrigir. Isso é defeito do próprio freio mesmo. Ah, deixa eu voltar ele aqui, pra eu mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui, quem não conhece a mecânica, não tá sabendo, mano. E quem já conhece, já sabe. A maioria dos freios mecânicos, galera, ele não funciona as duas pastilhas ao mesmo tempo. Funciona só uma, tá ligado? Por isso que há um dos motivos dele gastar um pouco mais rápido, ó. Uma fica fixa e a outra é a que se move. Então, como essa aqui, ela entorta, querendo ou não. É uma mecânica complexa. Vamos abrindo ele aqui e vamos trocando ideia. Deixa eu já tirar a pastilha daqui. Então, galera, qual é a ideia aqui? Se o seu freio estiver travando, são dois motivos praticamente, vamos dizer, simples. São vários, na verdade, mas os dois mais simples aí, pode ser falta de lubrificação dentro do pistãozinho aqui, bolinha enferrujada, alguma coisa assim. Pode ser também os cabos enroscando, alguma coisa. Então, essa dica aqui, com certeza, vai ajudar bastante vocês aí, mano. Mas o que eu aconselho é que se estiver travando, cara, não é legal você fazer esse tipo de trampo. O mais legal é você trocar. É um exemplo que esse tipo de trabalho aqui, galera, eu não faço. Por dois motivos. Um, é muito trabalhoso. E outro, não tem como a gente dar precisão, porque não vem de reparo para esse tipo de freio, entendeu? Então, aqui, aquela pastilha que fica fixa, a maioria dos freios mecânicos vai ter esse parafusinho aqui atrás, onde você empurra mais ela, solta mais ela. Mas o que a gente quer está aqui, nessa parte aqui. Olha aqui o funcionamento dele. Isso aqui vai depender de freio para freio, tá, galera? A maioria dos freios é mais ou menos esse processo aqui. Isso aqui é em último caso, mano. O melhor aí é você trocar de freio. Eita, esse aqui, na verdade, a gente vai precisar de alicate de bico. E alicate de bico como esse aqui, eu acho que eu não tenho. Rapa, eu estou sem alicate de bico aqui, então vou ter que me virar aqui, né? Isso aqui não costuma ficar travado, não. Olha, estou girando para o lado errado. É rosca direita. Olha, nem sempre é necessário você ter a ferramenta certa, mano. Você consegue desenrolar. O problema é que aqui você compromete, né? A estética da peça, vamos dizer assim. Você viu, pai? Vem mais para cá, pai. Galera, vocês escutaram aí o barulho? Deu até um susto aqui, mano. E nós? Mas olha aqui, ó. Aqui já está praticamente solto. Aqui eu vou precisar só gravar o ponto que ele está, para eu não montar ele errado de novo, né? Eu preciso... Ele está para cá. Eu preciso passar ele para cá. Nessa posição, só que um pouco mais aqui, ó. Nessa distância. Isso aqui, galera, essas duas pontas aqui, ó. Ela jamais pode se encontrar, mano, no acionamento do freio. A hora que você aperta o freio, se as duas pastilhas não encostar uma na outra, fica ainda um espaço entre o disco. Cara, e essa peça, ela encostar aqui, automaticamente você vai ficar sem freio. Então, muito cuidado aí nessa parte também, que é super perigoso. Eu acho que já dá até para mudar o ângulo aqui. Deixa eu ver. Só soltei um pouco ali. Apesar que ela é... Olha lá, ó. Agora ficou na posição. Legal. É tentar desmontar na ordem certa. Deixar tudo na mesma posição, ó. Está seco. Tem pouquíssima graxa. Aqui é que esquenta muito, galera. Isso aqui, vocês não têm noção. Vamos ver aqui. Aí, aqui, ó. Ele tem essa pecinha que ela é solta. Deixa eu jogar ele aqui. E ele tem uma bolinha entre eles. Olha lá, ó. Três bolinhas aí. E as duas peças, elas são iguais. Eita, tem as outras bolinhas também. Aí, o que que acontece, galera? Os maiores problemas aí, ó. É que esse sistema aqui, ele está seco. Entendeu? Ele não tem lubrificação. No caso desse aqui, ele tem lubrificação e está travando. Então, no caso desse aqui, é peça com defeito. Entendeu? Aí, só você fazer a montagem do jeito certo aí dele. Esse aqui, eu nem vou fazer a montagem certinho. Porque é um freio que está... Condenado, né? Isso aqui é mais para vocês terem uma noção mesmo de como funciona a mecânica lá dentro dele. Está vendo? As bolinhas lá dentro. Só que ela tem que ficar cada um nas casinhas lá. Para não ficar torto. Isso aqui, como eu falei no começo do vídeo aí, rapa. É... Não indico você a fazer não, mano. Só se você entender bem a mecânica. Isso aqui é sua segurança, mano. Se o freio está travando, a melhor coisa aí é você investir num freio novo. Daí resolve o problema. Demorou aqui, ó. Já coloquei na posição. Já vou estar montando de volta aqui. Tudo na ordem. Tudo... Certinho, não tem erro, galera. Quando você desmonta o negócio, você presta atenção como você está fazendo. É assim que você aprende. Esse freio aqui, na verdade, ele está com problema mesmo. Aqui, nessa posição dele aqui, ele vai ficar muito aberto. Não é interessante. Pode forçar muito o cabo. Mas quando ele... Olha... O que ele costuma acontecer? Isso. Se ele acontecer isso, cara. Você tem que tomar muito cuidado, mano. Essa é a pior parte. Aí aqui, você vai calibrando por aqui, ó. Muito mais você apertar isso aqui, mais você diminui o jogo. Aí deixei mais ou menos como estava. Só que ele está... Ruizão mesmo, esse freio. Ele está com o curso baixo. E esse é o problema. Entendeu? Então, esse freio, ele já está com problema realmente. Aí a montagem... É... A remontagem dele, aí é super fácil. Esse parafuso aqui, ó, galera. É... Vocês viram que eu soltei bem fácil ele aí. Mas vou falar para você, mano. Esse parafuso, ele tem que ser muito bem travado, galera. E de preferência, se eu usar trava rosca nesses dois parafusos aqui, ó. Para ele não soltar. Esses parafusos aqui tem... Por isso que eu falei para vocês. Você precisa entender. Mas é isso aí, galera. Deixa aqui nos comentários se ajudou você ou não a entender um pouco a mecânica. Se você quiser saber como ajustar esse freio aqui. Galera, eu tenho aí no meu canal já, tá? Se caso vocês quiserem... Barbie, não. Traz um vídeo atualizado aí, mano. Vai ser melhor para nós. Demorou. Mando para vocês, galera. Porque daqui para frente eu vou falar para você. Para eu criar conteúdo do zero, mano. Vai ser bem difícil. Porque é muita mecânica que eu já trouxe aqui para vocês, cara. Mas é isso aí. Nós vai trabalhando aqui para trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Demorou? Então, ó. Fortalece nós no like. Deixa aquele... Faz aquele compartilhamento. Deixa seu comentário. E tamo junto, hein? Ó. Ficou uma bosta.